Eu vou ter uma pergunta com este deputado que ora preside a sessão. Senhor presidente Massaú. Um minuto. Senhoras e senhores, deputados. Presidente Dilma com o governador João Lira inauguraram ontem a segunda etapa da adutora do Pajéu que sai de Serra Talhada, Afogada da Engazeira. Isso já soma quase 180 quilômetros com investimentos aí na ordem de mais de 200 milhões. E a outra etapa que vai de Afogada da Engazeira a Paraíba, atendendo lá também 5 municípios que vai custar mais 163 milhões. Esperamos que ainda seja inaugurado este ano. Além da adutora do Agreste que vai beneficiar mais de 60 municípios com investimentos de 1 bilhão e 300 milhões. Isso mostra que quando os governos querem, eles fazem. Pernambuco, o Brasil, tem mais de 500 anos e aquele Nordeste não tinha água. E do governo de Lula para cá, graças a Deus, isso vem sendo feito. Quero parabenizar o governo da presidente Dilma e o governo de Pernambuco. Deputado, on... paid-se. ... ... ... ...